E a quinta da semana, quando a coligação foi um novo composto, se partiu do CNRT, com o PDP, UDD, UDD, no Frente Mudança, rarucou na carta do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Líder do Tribunal de Recursos, não é até que a coligação foi um tribunal, se dá que ele pronuncia, mas é um assunto, não é questão, não é mais político, liu. A unha, quando vai, não é, a aula, é até que a gente vai tirar lá, e também, agora, a gente vai renegociar com ela, entre o Partido de Polícia, não é que foi uma coligação, e não mostrou a sua silência do Presidente da República, depois, a sua silência do Presidente da República, mas se coligou o Partido, será uma coligação, depois, se a decisão, vamos, a gente vai tirar o tribunal, se dá que ele vá tomar, não é, não é, agora, não é questão, não é mais política, o governo, a tarefa, mas do que o Parlamento Nacional, ou a sua silência do Presidente da República, assim. A unha, ainda não é decisão, não é que a palavra para pronunciar agora. Antes, o Presidente do Partido Democrático, Mariano Assanami Sabino, informa, já foi informa a coligação, se apresenta uma carta de coligação para o presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Tamba o Partido Democrático, a cara que assegura a governação nem o de completa nem mandato tiram-grua. Partido nem composto o CNRT, conto o PD e o PDD, o DT no frente mudança, assina a acta coligação e a loram-grua no resímbro-fulam fevereiro nem. E a sede central, Partido CNRT, Bairro dos Grilhos, Dili. Celestina Telles, Elugayo, Díamén.